E agora vamos ouvir o Sr. Comandante Cardoso da Silva, da Escola Naval, que nos vai falar sobre um projeto que está apoiado na OCEAN21, mas que é um projeto, como disse, de três escolas superiores, portanto a Universidade de Alviedo, a Universidade de Porto, que são os parceiros fundadores e agora também, infelizmente para nós todos, a Escola Naval, que tem conferido um cunho mais sólido e que OCEAN21 neste momento está, digamos, a auxiliar do ponto de vista da implementação. Sr. Comandante, por favor, então. Muito obrigado, Sr. Professor. Boa tarde, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, querido aos parabéns ao FEM, na pessoa do Sr. Engenheiro Vívar Evoque Castro, por a iniciativa do Congresso e por incorporar este tema de ensino, que eu penso que é importante para irmos para o mar, temos que nos aviar em terra, temos que estudar, temos que ceder e depois temos que ir para o mar. Esgradecimentos formais ao FEM pelo convite que foi feito, em nome do Contral-Granco de Comandante da Escola Naval, do Reitor da Universidade de Porto e do Reitor da Universidade de Alviedo, porque isto é um projeto, como o Sr. Professor disse, feito por estas três entidades. Permitam-me que, sendo professor da Escola Naval, fale um pouco da Escola Naval e porquê a Escola Naval neste projeto, qual a importância. e pouco também, para me justificar, porque eu tenho conversado com algumas pessoas no setor do mar e continuo a dizer que a Escola Naval é de passe-dados, não, a Escola Naval fica ali mal feita. Este é o nosso campus universitário, portanto, nós formamos oficiais de marinha e precisam que estejam a pé dos revivos para ir para o mar. Portanto, esta foi a escola onde estamos. Portanto, esta participação neste projeto também tem em consideração aquilo que o homem de sempre determinou, que é a abertura da Escola Naval ao exterior e, portanto, potenciar e passar para a sociedade civil aquilo que é possível passar para uma escola, um estabelecimento superior à edição militar, passar para a sociedade civil, alguns conhecimentos que temos e que podemos partilhar. E é isso que este projeto, este projeto onde nós estamos inseridos, que é a Universidade de Trânsito do Mar. Aquilo é o nosso lema, o lema do Infanto Henrique, talante de bienfaire, talante de e não talento, talante de vontade, de querer, de querer bem fazer e é isso que também nós incorporamos neste projeto, passar aos alunos que participam neste projeto, talento alguns têm, talante, vontade, todos podemos ter. E, portanto, é isso que nós tentamos incorporarmos os nossos alunos e também os participantes da Universidade de Trânsito do Mar. Então, este projeto teve como membros formadores a Escola Naval, a Universidade do Alviedo e a Universidade do Porto, sobre este lema, o professor já referiu, Conhecimento e Aventura. Efetivamente, a Escola Naval, no início, quando iniciou em 2006, a sua participação era apenas uma participação um pouco mais expressiva. Os alunos passavam lá dois a três dias e, portanto, a Escola Naval não participava mais. A partir de 2011, tem uma participação mais ativa e, portanto, a partir de 2011, com mais equidade, estamos presentes, não só no treino que é feio em terra, mas também no treino de mar e é isto que vamos ver a seguir relativamente ao treino de mar. Portanto, não é só um curso de mar, é também um curso de mar, como aqui já foi dito pelo professor Teixeira Carneiro, apesar de nós termos que planear em terra, a economia do mar depois faz-se com os pés na água salgada. E, portanto, temos que ir para o mar. E, portanto, a iniciativa deste curso é exatamente isto. É alguma formação em terra e, depois, alguma formação e dar aos participantes este conhecimento e esta proximidade com o mar. Portanto, todos os anos adaptamos um tema ao curso. Ele tem uma integra participantes de espanhóis e portugueses e não só. Também temos tido um grupo muito disciplinar, na América Latina, como temos alguns alunos de PALOP, na Escola de Palmas, também têm participado. Portanto, tem sido muito internacional o grupo que tem feito estes projetos. Portanto, a lógica é trabalhar em projeto, em equipa. As universidades, querido Porto, querido Ovieiro, dizem que há alguma lacuna no ensino superior nesta vertente do trabalho na equipa e nada melhor do que desenvolver essas capacidades do que se dá a bordo do navio. E, portanto, aquilo que se tenta fazer e o que se faz depois a bordo e depois eles continuam em terra, é equipas e trabalhar a equipa. E, portanto, aqui a aplicação prática de todos os conhecimentos que são dados em terra. Já há várias iniciativas, portanto, desde 2006 já foram feitas várias campanhas. Como eu disse, cada uma delas tem um tema e o que percorre-se vários portos. Tem-se usado o navio crioulo, já era falado no navio crioulo. E, portanto, como também o professor João Câmara já disse, depois também utilizamos este avião no Porto para conhecer a zona e todas as atividades que se ligam ao mar no Porto. das cidades que fazemos de escala. Esta foi a última campanha deste ano. Muito em voga ao Mar 2020, também adotámos este lema. E, portanto, foi muito à volta disto. Os trabalhos e as equipas de projeto, neste momento, ainda estão a trabalhar. Mas vão ter que apresentar trabalhos na área do empreendimento do Bismo, ligados ao setor do mar. Números, não é? Todos gostamos de apresentar números. Portanto, desde 2006 a 2013, já realizámos 13 cursos. Já participaram cerca de 500 alunos universitários para mais de 3 mil horas efetivas de curso, com mais de 12 mil milhas recorridas e 2 mil horas de navegação. Como podem imaginar, o navio não para e, portanto, eles também têm que participar. Eu vou falar, eles têm que participar em todas as atividades e, portanto, as horas de navegação são importantes. Já fomos reconhecidos. Este projeto já foi reconhecido pela esta organização. Portanto, esta organização, relativamente a 2011, atribuiu este prémio. Portanto, foi o culminar de um esforço. Não está terminado, este projeto não está terminado. Vamos continuar. Mas isto foi, digamos, por reconhecimento do esforço que tinha sido feito desde 2006. Portanto, foi com muito orgulho que a Universidade Internacional do Mar foi agraciada com este tema. Relativamente à campanha de mar e porque as campanhas de mar é algo que a Marília Portuguesa já faz há muito tempo, apesar de ser importante inovar, também é de campanhar para trás e ver o que já foi feito para trás. Portanto, não é preciso inventar a roda. Vamos utilizar ferramentas que sempre utilizávamos e sempre deram bons resultados. E os bons resultados é o treino de mar. A Escola Naval sempre fez isso. Sempre utilizou os navios para dar o treino de mar. E, utilizando a SAICS, temos também o Polar. O Crioula, neste momento, está dedicado exclusivamente ao treino de mar para pessoas, para civis, para participantes de outras instituições que não acham a Escola Naval. E, portanto, o Crioula foi aquele meio que se considerou que seria o adequado para a Universidade de Grande do Mar fazer as suas campanhas de mar. E o que é que traz o treino de mar? O que é que é a experiência que a Marília tem? Não só a Marília Portuguesa, mas outras Marinhas também fazem isto. O que é que traz o treino de mar e que incorporámos na nossa campanha? Nas campanhas da Universidade de Grande do Mar. O saber-saber, onde nós desenvolvemos os art skills dos alunos. Portanto, nós temos cerca de 42 alunos embarcados e 10 professores, 10 ou 12 professores. Portanto, os professores, além de enquadrar os alunos, são responsáveis por dar aulas aos alunos durante a navegação. E, portanto, aí estamos a desenvolver os art skills dos alunos. Depois, como os alunos, a formação do Crioula está reduzida para que possa incorporar todos estes participantes, os alunos, os participantes, os instrumentos, nós gostamos de chamar de bordo, não são alunos, mas são instrumentos, é assim que nós os tratamos. Portanto, os instrumentos têm que participar em algumas tarefas de bordo e aí conseguem desenvolver, portanto, aquele short skills, que é o saber-fazer. Portanto, que é importante não só o saber-saber, mas também o saber-fazer. E depois, algo importante na vida de mar, na vida de um navio, quando se chega às 5 da tarde, não vamos para casa, mas continuamos. Portanto, aquela proximidade de todos faz com que se saiba o que está. e que se desenvolvam alguns valores e aqui aquela vontade de fazer bem. E, portanto, temos aqui esta importância do treino de mar e aquilo que podemos passar aos alunos universitários que numa universidade normal não é possível. Só para mostrar o treino de mar, aquilo que acabei de dizer com algumas imagens, aulas, sempre que o estado de mar assim me permite, fazemos estas campanhas no verão para que a probabilidade disto de acontecer seja maior e, portanto, temos ali as aulas que são feitas cá fora. Os alunos têm que participar nas atividades normais, nas várias faixas de velas que é preciso fazer. É preciso participar também nas outras atividades, não é? Em que muitos alunos, muitas vezes, nunca entravam na cozinha, mas vão ter que entrar. Vão ter que cumprir horários, tratar uma experiência toda apesar de não ser, de ser, perdão, navio militar, portanto, o regime não é um regime militar, mas obriga a alguma disciplina. E, como eu digo, os horários são para cumprir e o que se sente é que passa a existir, por parte dos instrumentos, uma disciplina consentida. Portanto, os jovens percebem que é necessário, ao bordo do navio, para que tudo funcione, que haja disciplina. E, portanto, é muito simples impor algumas regras e fazer cumprir algumas regras porque as pessoas entendem e percebem e assimilam que essa disciplina é fundamental. E o Crioula, o que faz, é isto. É no primeiro dia, assim, no último dia, assim, depois de muita disciplina. o que acontece é que no início há muita formalidade e, no fim, há uma grande informalidade, apesar de haver disciplina. Portanto, as pessoas percebem que há tempo para tudo. Há tempo para mais formalismo e para mais disciplina e há tempo, quando é necessário, para esta maior proximidade de todos. Portanto, isto é uma transformação que se vê em todos os cursos e é muito engraçado a primeira e a última fotografia, geralmente, ou quase sempre, dão esta imagem. Pediram o desafio também a falar no futuro. O futuro passa por termos o Crioula disponível, apesar de a Universidade Interante do Mar não ser o Crioula, mas é o disserçado no Crioula que tem feito estas campanhas. O Crioula é um navio que se proporciona muito para isto, está desenhado para isto, para o trem de mar, está atribuído ao Ministério da Defesa exatamente para estas funções, a Marina opera o meio para estas funções e, portanto, é um navio adequado por isso. Para isto, consegue reduzir o seu número de guarnição para, assim, acolher o maior número de participantes, o maior número de instrumentos. Portanto, já tem mais de 75 anos, não ao serviço da Marina, mas desde que começou a operar na Frota do Acalhuara, está há 25 anos a ser operado pela Marina, portanto, esperemos que continue, apesar de, num futuro, esperemos que o próximo tenha que levar a alguma reparação e poderá por aqui, em causa, alguma campanha que temos que arranjar solução, mas é isso mesmo que é o futuro. O futuro é, e utilizando palavras do professor Hernánio Lopes, que já foi aqui recordado várias vezes, o futuro constrói-se com três palavras, penso que eu dizia isto, que é trabalho, trabalho, trabalho. E, portanto, é isso que nós iremos continuar a fazê-lo. Este projeto é um projeto muito interessante, já tem alguns anos e penso que as entidades que participam neles são muito motivadas para o continuar. Queremos, e é isso que vamos fazê-lo, fazer uma maior divulgação no sentido de permitir que outras instituições de ensino superior também participem e, portanto, deixava, como o Francisco disse anteriormente, o Facebook é uma área neste momento muito poderosa, portanto, também temos que estar lá para fazer a divulgação deste projeto, portanto, divulgamos pela parte do Porto e pela parte espanhola estar no Facebook mais informações relativamente ao projeto. Eu deixo aqui os contactos das três instituições que neste momento participam e operam este projeto no sentido de podermos ingressar mais esta participação com outras entidades e, se há também empresas, e porquê empresas? Porque aqui pode ser um sítio de recrutamento, porque os jovens que terminam esta carreira saem completamente apaixonados pelo mar. É engraçado verificar os Facebooks deles e nos dias seguintes à campanha, 90% deles mudou a fotografia do seu perfil com uma fotografia ou no crioula ou eles no crioula. Portanto, isso é o revelador de como esta experiência é tocante e é marcante. e, portanto, eu penso que pessoas apaixonadas pelo mar em empresas que trabalham na economia do mar vão dar mais rendimento e, portanto, a economia do mar vai prosperar, digamos assim, com pessoas que já tiveram experiência de mar e que já sabem que têm dificuldades, que o mar acarreta, porque apesar de que as campanhas serem egoas também apanhas-no ao mar e, portanto, as pessoas têm essa consciência e eu penso que isto é importante para as empresas também. E, portanto, as empresas que se querem associar fica aqui o reto, fica aqui o desafio. Nós não estamos a pedir de mão estendida, não queremos subsídios, queremos é participar do desenvolvimento do nosso decílio empresarial, queremos dar melhores profissionais a esse decílio empresarial e, portanto, aqueles que acharem que este é o projeto que poderá fazer isso, portanto, a suficiência nós não estamos disponíveis para isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Comandante. Eu acrescentaria apenas para também esta excelente exposição sobre o que é o 27 do mar que este saludo depois tem guerra e bordo não é? Este pontilha faz, não é? Não é? Faz um dia bordo e depois tem seguir uma faz também trabalhando. Tem outra iniciativa muito interessante que há 3 anos para cá têm feito que é um jornal a bordo. Temos embarcado um jornalista, dois jornalistas e que forma uma equipa, jovens que nunca participaram num jornal, quer que seja, e todos os dias, dois em dois dias, é feito um jornal durante a noite que é publicado às 7 da manhã e que digo-vos que é muito procurado. As pessoas quando acordam a primeira coisa que procuram é o jornal de bordo chamado Alvorada e todos procuram esse jornal. Eu acrescentaria bem que este curso dá créditos tanto no Estado do Porto como no do Guia. Há 6 créditos em porto. Exatamente. Portanto, não é propriamente só um cruzeiro, não é? Além de se trabalhar e fazes bem. Deus pode.